Salve galera, SalesRJ gravando mais um super vídeo pro canal trazendo pra vocês novidades importantíssimas de The King of Fighter Arena e NFT vindo pela SNK Netmarble Bom, nesse primeiro momento aí você tá vendo a equipe do Coffee Arena Isso daí foi uma live que a Netmarble streamou com alguns produtores de conteúdo jogando partidas ali em tempo real O que eu tenho pra trazer pra vocês nesse vídeo são informações do lançamento oficial que vai acontecer daqui a 3 dias Informações de como vai funcionar o saque da criptomoeda Informações da primeira Season PVP onde é uma temporada que o Top 1 ou o Top 100 vai estar disputando o ranking pra ganhar inúmeras recompensas O jogo não tem outra coisa a não ser jogar contra outros jogadores, é insano E também aquilo que a gente havia trago e dessa vez tem como eu mostrar pra vocês informações oficiais do primeiro campeonato físico Essa participação vai ser offline Entre os melhores do ranking O que que vai ser isso, Salles? A Netmarble vai patrocinar para os jogadores top ranking A viagem, passeio, hospedagem, alimentação Não tô brincando não, é sério gente, já vinha a dizer dos anos no canal, né? Então você vai poder treinar no jogo pra poder tentar chegar a esse momento do campeonato O campeonato vai acontecer na Coreia Eu tô falando tudo antes de ler, né? Bom, como vocês estão vendo aqui agora na parte da gameplay, não tem o que falar Eu particularmente amo The King, então sou uma pessoa que gosto demais, acho lindo Só que aqui você não utiliza os comandos do seu controle, né? Ou um hitbox no caso, pra você poder fazer uma habilidade As habilidades você vai utilizar através de 10 kills Então você vai apertar um botãozinho e você vai fazer uma skill Você vai apertar dois botãozinhos e você provavelmente vai fazer um combo Você vai apertar três, quatro botões na sequência e você vai fazer um ultra combo O que pode garantir sim a sua vitória O jogo vai ter tanto pra mobile quanto pra PC Não está, ó, quem foi jogar no emulador Eles, já vou até mencionar isso logo aqui, mano Pra confiar que eu li tudo Se você me desconfiar, é só ler tudo que nem eu li tudo Em relação ao emulador, não está proibido Só que eles não dão suporte, tá? Então, um exemplo Ah, eu tive um problema Se eles identificarem que o seu problema foi por conta do emulador Eles não dão suporte Porque eles têm launcher pra PC Então, sim, se você criou sua conta pelo launcher Você vai ter suporte Se você criar sua conta pelo emulador Provavelmente não conte com o apoio Porque eles não vão dar suporte É só mobile e PC Então essa informação é muito importante você ter, tá? Agora Pô, Salles O que você está vendo aí, cara É bonito demais Mas vai valer a pena, irmão? Tem como, cara? Alguém aqui no YouTube Ou seja lá onde for dizer Que vai valer a pena Mano, a gente não sabe Eu sei que é um grande trabalho Que a Netmarble está apresentando Eles estão investindo demais Em comercial Em público Em marketing E por aí vai Na região da Ásia Eu não tenho dúvida do hype do jogo Na nossa região Eu tenho dúvida Porque nem todo mundo curte Nem todo mundo está levando fé E alguns jogadores criam um hábito Que só vão jogar o game se der dinheiro Esse jogo aqui, na minha opinião É aquele que Estou jogando o Decaron Estou jogando o Mi For Estou jogando seja lá qual for o jogo Estou no intervalo Mano, vou ali e faço umas partidas Vou ali e faço uma gameplay contra alguém Vou ali e tento jogar um pouquinho Para subir no ranking É mais ou menos isso Entendeu? Eu acho que não é aquele jogo que exige Olha a tela dele É uma tela básica 1x1 3x3 E o modo treino Acabou Partiu Agora Mais para frente Quando o jogo for lançando Vão vir novidades Vem muita coisa em relação a isso Eu nem comentei A gente já vem falando aqui Direto do conteúdo Já vou me empolgando Tomara que a gente não se decepciona Mas Deixa aquele likezão poderoso Clica aí no canal Se inscreva Ativa o sininho E vem cá comigo de novo Para a telinha Olha só Eu vou mostrar aqui para vocês O Discord Então esse aqui é o Discord Oficial do Koff Eu não vou ler tudo Porque é muita coisa Mesmo para vocês poderem ler tudo Vocês podem vir aqui Eu vou deixar o link na descrição Não tem problema nenhum Mas aqui vai estar falando O Heavy D postou hoje Como você vai criar sua conta? Como você vai linkar sua conta? Você pode linkar pelo Google Pela Apple Ou pelo seu e-mail Uma vez que você fizer isso Você vai vincular Praticamente tudo Que você está lendo aqui É um jogo oficial Você pode baixar ele Pelo site oficial Ou pelas suas redes oficiais Um pouco mais abaixo Vai estar falando Dos itens de pré-registro Eu já vou mostrar para vocês No site Também nessa parte aqui De pré-registro Ele recomenda Que você vá até o fórum Para você entender Caso você tenha feito Como que você vai clamar Pelos itens De pré-registro Que você fez Então um exemplo Se eu chegar aqui Na parte do fórum Deixa eu dar um pausa Aqui na live deles Vai ter ali Como que você pega O seu pré-registro Aí eles agradecem Vai ter uma data Que vai de 14 de 11 14 de fevereiro Do ano que vem Telinha do jogo Linda irmão E na parte superior direita Tem ali A caixinha de correio Uma vez que você for lá Você vai resgatar Os seus itens De pré-registro Itens esses Que a gente ainda não sabe Quão diferença Ou importância vai ter Mas se você for começar A jogar Não deixe de pegar Os seus itens De pré-registro Observação A recompensa Será enviada Para a caixa de correio Reivindicada Ao inventário Algumas recompensas De pré-registro São dadas Como ticket de seleção E não pode ser Restaurado Ou trocado Isso é uma informação Importante Então Poupei você de ler Isso tudo aqui Molezinha Depois que você instalar O jogo Entendeu? Fica fácil Um pouco mais abaixo Ele fez um outro comentário Sobre a parte De instalação É uma preparação Preparando as pessoas Para começarem bem o jogo Então vai falar Do Android Do iOS E a versão para PC Então não tem necessidade De você baixar o jogo Por emulador Lembrando que você Não vai ter suporte Vem para o site oficial E aqui no site oficial Que eu vou deixar o link Na descrição Você vai conseguir Pode ser que no primeiro momento Eu já vou avisando Meus amigos Você não consiga jogar Pelo launch É só o mobile Mas vamos ver Se eles vão estar Atualizando esse tipo De informação Um pouco mais Aqui para baixo Vai falar Das especificações Tanto para o Android Quanto para a Apple Está aí na tela Quem quiser printar Recortar E é para o PC também Recomendando A quantidade de RAM 8 GB Espaço Disponível Caramba Bastante coisa De espaço disponível Versão do DirectX Então se você não tem A versão 11 Não tem 15 ou 20 GB Disponíveis no seu PC Opa Vou colocar no mobile Que é só 2 GB Aí vem um outro detalhe Você já percebeu Que a diferença gráfica Do mobile Para o PC Vai ser muito grande Na minha opinião Algumas observações Em relação A conexão Do seu ou da sua internet Para você poder instalar Um pouco mais para baixo Ele vai falar dos cupons Então a gente tem que ficar Muito ligado Que a Netmarble Sempre lança cupom E o pessoal do PC Nem sempre sabe Como recuperar Essas recompensas Então eu vou deixar O link aqui na descrição Para todos os próximos cupons Então aqui vai ter A mensagenzinha Como é que você faz Para você pegar o cupom Do lado da caixa de correio É que eu estou colabricando na frente Do lado da caixa de correio Tem ali um símbolozinho Um quadradinho E aí abaixo Você vai ver escrito aqui Support Center Depois que você clicar Em Support Center Vai ter aqui Enter Game Cupom Vai estar em português Mas você vai ver Que vai ter essa opção E você vai clicar ali Para você poder Digitar o seu cupom Caso você não consiga Fazer isso pelo PC Eu vou mostrar Um outro método Aqui para você Você vai pegar o link Aqui na descrição De cupom E aqui Tem como você colocar O cupom O código do cupom E resgatar É igual o do Ninocune Quem joga o Ninocune Vai entender o que eu estou falando Pode vir pelo site Resgatar Ou você pode resgatar Dentro do jogo Eu vou deixar esse link Aqui na descrição Também Para facilitar Não tem porque dificultar Se você precisar saber A ID da sua conta Está na parte superior À esquerda Onde você vê a seleção Do seu personagem E lá embaixo Tem o PID Ou PID E você copia ali Caso você tenha Alguma necessidade Para receber alguma recompensa Se um GM oficial Ou alguém solicitar Para poder enviar Para você Vamos continuar Aqui então Muito mais rápido Um pouco mais para baixo Vocês vão observar Que eles vão estar falando Também dos NFTs Essa parte aqui dos NFTs Como você usa Como você compra Como você vende Você tem que entender Que isso vai estar Habilitado a partir Do dia 14 E a partir do dia 15 É que vai estar liberado O trade de NFT Então não adianta Você chegar agora Aqui Eu também vou deixar O link do Marketplace Aqui Não adianta chegar agora Aqui e falar Vou comprar Vou vender Vou fazer isso Vou fazer aquilo Está vendo aqui É o Stop Trade Quem comprou mais Quem vendeu mais Eu havia dito a vocês Que o jogo Verdadeiramente Ele iria começar Com essa pegada NFT Então Alguns personagens Podem valer mais Outros podem valer menos Mas saiba que A parte de compra e venda É a partir do dia 15 A funcionalidade é dia 14 Fica ciente Que se você comprou Algum controlador É lá no site Que você vai conseguir Abrir e verificar É vincular Tudo direitinho Para vincular Não esqueça De que você conectar Sua conta certa E-mail certo Da Marblex Segundo jogo Poupei você de ler Praticamente isso Tudo Um pouco mais Para baixo Acredito eu Que vou ter que fazer Outro vídeo Posterior a esse Vocês podem me cobrar Porque não dá Para eu falar Muito rápido Sobre isso aqui O que que vinha a ser isso Eles fizeram Modificações Na White Paper E alguns dos setores Tiveram updates Foram atualizados Como a parte de Controlador FM Mystery Box O Token Cara Então eu não posso Num único vídeo Falar tudo Sobre essa parte De mudança Da White Paper Tá Então eu vou fazer Outro vídeo com vocês Eu me comprometo A fazer mais um vídeo Para aqueles que tem Interesse em se aprofundar No jogo Sabendo que ele tem campeonato Em conhecer todas as partes E todos os detalhes Porque aqui no canal Eu tenho um vídeo Da White Paper Na íntegra São 30 minutos E eu nem recomendo mais Que você veja aquele vídeo Porque atualizou E eu vou ter que fazer Outro vídeo Senão você pode ter Alguma informação desatualizada Tá bom E aí encerra-se A parte de anúncio Mas aí vem a parte De event Aqui na parte de event Deixa eu ver aqui Ah, ó Essas mensagens aqui De hoje Foi Isso aqui foi Aqui acima Foi os últimos vencedores Tá A galera que Eu fiz um vídeo Do pessoal que ganhou 5.900 pessoas Que ganharam play Entendeu 150 pessoas Que ganharam controlador E por aí vai Muita recompensa Mano Que o jogo deu Antes de lançar Eu não sou patrocinado Tá Esse aqui foi o último evento Que a gente participou Fiz vídeo aqui no canal Foi postado hoje também Dá uma conferida aí na tela Se o nome de você Está aqui Tá legal Ou entra no desporte Dá uma acessada lá Pra ver se você vai receber Um controlador Na faixa de 160 Dólares Tá bom Um pouco mais pra baixo Vai continuar falando Da parte que só a Steph Entra em contato com vocês Mas ninguém Eles não pedem senha nenhuma Tá Então muito cuidado também Pra não tomar uma volta aí Agora sim Haha Galera Chegou na parte aí mano E o pessoal Estava duvidando Evento de ranking Coffee Arena Chegou mano Olha aí Ali você já viu o top 1 Eu nem sei dizer Que é muito É muita FM Será que é Muita coisa Aí vem ali do rank 71 ao rank 100 Vai ganhar um total De 5 mil FM Mas como que vai funcionar Essa primeira season Aqui sim Eu vou ler só um pouquinho O evento de ranking chegou Entendeu O evento de ranking Está aí E isso aqui É pra aqueles que se classificarem Do top 1 ao top 100 Tá Então você precisa se classificar Além disso Coffee planeja convidar Ó Olha isso aqui pessoal Também Além disso Eles planejam convidar Os jogadores mais fortes Para participar Do campeonato Então cada temporada Não é só agora Ó É cada season Para todas as seasons Eles vão separar Eu não sei como é que vai ser isso Os mais fortes mano Pra participar de outro campeonato Quem serão os lutadores mais fortes Aceite o desafio Para você participar Da classificação especial Da temporada Tá Então aqui tem todas as informações Aqui direitinho Como é que vai funcionar isso Aí eles falam Aceita o desafio Tudo legal Tudo direitinho Aí vai mencionar Essa parte da primeira season Pessoal Aí tem a agenda do evento O importante é você saber Que a agenda do evento Vai do dia 14 de novembro Ao dia 19 de dezembro Isso é importante você saber Você não precisa ter pressa Você precisa saber O quanto você tem que jogar Treinar ou não Para você poder ruxar ali E aí como que você vai participar Né Você pode jogar Aqui ó Tá o single match Né Ou grand battle São duas opções ali Durante ali O período Da temporada Da primeira temporada Tá E você vai ganhar partidas Para você poder ganhar pontos Aí tem o número 3 Dizendo o seguinte Após o término da primeira temporada As classificações serão calculadas E aquele que ficar entre Primeiro e centésimo lugar Receberão recompensas Agora vocês podem observar Aí na tela Eu vou marcar aqui para vocês A quantidade de recompensa Tá vendo aqui Muita recompensa para o top 1 E também tem recompensa para o top 100 Essa recompensa é muito ou pouco A gente não sabe Pode ser que seja Né Algo interessantíssimo ou não Vamos esperar o jogo lançar Antes da gente poder É Falar bem ou falar mal Né E o anúncio dos vencedores Dessa season Vai acontecer No dia 23 de dezembro Pode ser que seja um presente de Natal Né Como eu falei Ou não Pode ser que não seja Uma coisa você tem que saber As datas podem mudar As recompensas vão ser enviadas Para a caixa do correio Tá Para quem participou E fica por 7 dias lá Tá bem claro aqui Se você não conferir Que você recebeu Irmão Pode ser que você Perca ali uma grande oportunidade Agora O bagulho Ficou Louco Aqui é o primeiro campeonato De Coffee Arena Um total de 4 jogadores Fortes Bom Mas vai ser os 4 do top ranking Cara Eu subentendo-se que sim Você tá entendendo Aqui menciona Que serão 4 Aonde que vai ser o campeonato Bangkok Tailândia Qual o cronograma Do campeonato Vai ser anunciado Através de um aviso separado O prêmio Em dinheiro Será dado Com base Na classificação Do campeonato Observação O campeonato Pode estar sujeito A alteração Caso um dos jogadores Não possa comparecer O próximo desafiante Será convidado A participar E Olha agora As taxas Hospedagens Transporte E voo Para o campeonato Serão Serão Custeadas Pela Netmarble Tá escrito aqui Né Foi o que eu falei pra vocês Daquela live Que teve Lá no Tokyo Game Show Onde eles afirmaram Que teria Só que eles não Printaram Não anunciaram Aqui no seu Discord Mas quem tava lá Assistindo a live Com a gente Pôde confirmar Que eles disseram isso Então agora é oficial Não tem mais erro Entendeu Então Não sei como é Que vai funcionar O campeonato Não quero deixar Esperança falsa Pra ninguém Pode ser que seja Muito difícil Muito fácil Ou impossível Mas a possibilidade Está aí na tela Tá Então com isso Acredito que Deixa eu dar mais uma olhada Que se faltou alguma coisa Né Por isso Fechou todas as informações Família É um vídeo Um pouquinho Mais demorado Mas não vai ter dúvida É Vale a pena Não vale a pena Jogar Koff Cara É gratuito É free to play Só não é free Play to earn Então se é gratuito E é lançamento Vale a pena Começar a testar o jogo Não tô dizendo Pra você gastar nada Ih cara Esse campeonato aqui Eu tenho chance Não tenho chance É legal Não é legal Aí você vai tomar Uma decisão Entendeu A visibilidade Sobre esse jogo Para eles lá É muito alta Para nós aqui É muito baixa Como assim Sérgio é muito baixa Ué Da mesma forma Que eu faço um vídeo Mostrando pra vocês Que o jogo é bom Eu faço mostrando A verdade também Olha quantas pessoas Tem no fórum oficial Aqui Duzentas e duas pessoas Duzentas e duas Pessoas Aqui no nosso fórum Do fórum Do nosso não No fórum do Koff Arena Aí eu penso assim Pra mim Aí eu penso assim Será Que ter poucas pessoas Para alguns É uma vantagem Entendeu Porque vai ter campeonato Vai ter até viagem Aí pra outro lugar Quanto menos competitivo Pra algumas pessoas Isso pode ser melhor Ou pode acontecer o seguinte O jogo lança Lança tudo bugado Tudo lagado Cheio de problema E aí vira meme E aí vira meme Ou o jogo lança De Koff Eu vou estar cobrando muito Conteúdo de Koff Aqui no canal Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Eu já tenho Inclusive uma playlist De Koff Se você tiver dúvida Sobre algum conteúdo Sobre Quer ver? Vem comigo aqui na telinha Olha Esse aqui é o canal Acho que eu até botei a letra Muito grande ali Mas não tem problema não Bom Aqui tem a parte da CoinEx Onde eu faço vídeos educativos De como que você Faz juros compostos Swap Como que você aprende tudo Sobre pool de liquidez Como que você consegue Adicionar Pix A sua carteira Criptomoeda Ou retirar Aquela criptomoeda Que você tem sacando Por Pix Na sua conta E ainda por cima Ganhar por indicação Com seus amigos Então eu vou deixar O link da CoinEx Aqui na descrição Também Pra você depois Dar uma olhada Nesses vídeos aí Mas o de coffee Tá aqui abaixo Eu vou estar ruxando Entendeu? Eu já venho fazendo conteúdo É esse aqui Que eu recomendo Não assistir agora Só esse Zerei suas dúvidas Porque esse aqui É um vídeo de 34 minutos Da whitelist antiga E eu vou fazer um vídeo Da whitelist Completamente nova Reformulada no caso Não é completamente nova Tá bom amigos? Tamo junto Obrigado aí A sua comunidade maravilhosa No que eu poderia Estar contribuindo com vocês Contem comigo Existem outros produtores De conteúdos Como o War Machine E outros grandes jogadores Também De coffee Allstar Que vão estar vindo Pra esse mundo De coffee Arena Sejam todos bem-vindos Que estiverem vindo Aqui no canal Tá bom? Vou aprender muito com vocês Fui! Coinex Simplificando sua negociação de cripto Tchau! 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 Tchau!